Não adianta ter uma conexão boa, ele não funciona direito? Deixa eu ver se eu consigo mandar um convite de novo pra ele Deixa eu tentar, avisa pra ele que eu vou mandar o convite de novo Uhum, deixa eu ver aqui Deixa eu ver, eu mandei de novo Será que ele recebeu aí? Deixa eu ver, eu vou mandar o convite de novo Alô? Será que foi? Alô? Alô? Ué, será que eu... Tô mandando de novo o convite, não tá funcionando Pro meu pai, pro Gesso Ele... meu pai sumiu o áudio, saiu da... Desapareceu o áudio, do nada Convidei duas vezes? Convidei duas vezes E? Se eu saio assim, volto pro jogo Alô? Ah, voltou, será? Voltou Ah, agora sim Jiu, você tá me ouvindo? Ah, agora foi Eu tive que encerrar e começar de novo Isso, 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 isso É, eu não vou deixar de novo É A Sony é extremamente bugada Esses servidores aí da Sony, sei lá Dois peixes Eu enchei um tempo aqui na lua agora Entrando num tempo Tô na porta da lua Ah, já comecei apanhando E a doida Ai, você tá me ouvindo? Ah A doida De neta Um tempo É Uh Dei 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 O que é isso? Ah, quase caí, eu tava concentrando na bruxa pra ver se sofre o... Aham, eu vi, mas eu tava concentrando na bruxa de baixo pra... Eu acho que ela era principal, né, matando ela aqui em cima. E esse aí, pode ser um cat. E do jeito que eu não tava pra ver. Aí. 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 E aí. Nossa, eu estou apanhando para os inimigos comuns, como serão os chefões? O que? Isso! Esse bicho, Alex! Eu tive que correr, tu olha! O bicho é... Eu fiquei com as balas, só isso mesmo, esse batalha! Ai, passei! Você está sentado? Ahahah, vamos tentar fazer uma dancinha também né? Tchau, a gente vai processionar 100% 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Não vai ser Eu acabei de fazer Ah, o Blackman está na frente Ah, o Blackman está na frente Ah, o Blackman está na frente Ah Eles fizeram, eles fizeram, eles fizeram Eles fizeram, eles fizeram, eles fizeram Eles fizeram, eles fizeram Eles fizeram, eles fizeram Eles fizeram, eles fizeram Ah, o Blackman era... Cada um que teve esse contato Que é que ela tinha, sabe? A... A... Mas, eu tenho que fazer um negócio Que é Vamos pegar os dois 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah... Agora tem... Eu tenho o que eu vou comprar o que eu vou comprar Ai, não sei Tem outro que é uma lua também Que é uma missão também, mas eu... Vc, vc, vc Vc... Vc, vc Vc.. Vc, vc... Vc, vc... 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 Vc, vc... Vc... Vc tá fazendo um limpa É... Não é só nada Se eu não gostar Não sei Não vai usar, mas quando eu consigo Vc... Ah, eu ganhei no outro Ah, é, a missão é o que eu tenho aqui Ela é diferente do outro O que eu tenho uma parecida que eu tenho mesmo? É, eu tenho uma parecida que eu tenho aqui Mas já pode ser mais Ah, sim Tem um bicho que fica jogando uns raios, é o wizard, né? Não sei qual é o nome do filho unido aqui em português Tá difícil Mata ele Oi, não, ainda não morri Nossa, a gente tinha percebido Mas, ah, terminei a missão Não morri nenhuma vez Que milagre Tô melhorando Ah, é a feiticeira que joga uns raios ou não? Ah, ganhei uma arma melhor Já tô nível 6 Já estamos buscando essa, ó Daqui a pouquinho eu já alcanço vocês Ah, que horror, minha filha Ah, que horror, minha filha Ok, vamos ver aqui. Ah, agora parece que dá pra fazer o upgrade no meu capacete. Ah, daí custa um certo valor, né, pra fazer o upgrade. Não é engraçado, eu não tinha morrido, porque será que... Ah, aqui tá dizendo que tem mais recompensas na torre. Acho que depois de cada missão, né, tem tipo umas recompensas pra ele buscar. Ah, vamos lá ver então. Ah, o bicho deu um pisão, matou ele no longe. Não. Tchau. 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 O que é isso? Esse ai é forj, hein? Vamos matar ele aqui Nossa, é complicado esse jefo em mim É, mas é complicado Os buchos são violentos Ai, não, cret Vireu bons Agora viram Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não